Essa hora você vê um monte de gente passeando com cachorro, tá ligado? São 8 horas da noite, pra hora de verão, dia bonito, dia lindo hoje, cara. E aí você vê bastante gente passeando com cachorro e aí vem aquele, vem aquela história do... Na verdade eu nem sei direito como é que é a história, assim, não sei direito, eu sei. Eu não me aprofundei muito porque eu fico extremamente irritado com essas coisas, tá ligado, mano? É, porra, o cachorro foi matado a paulada lá no Carrefour, pelo segurança. É, não sei se era um cachorro que morava lá no estacionamento, será que porra que é, mano? Mas também não vem ao caso, o que veio que me puxou o papo e isso foi justamente isso, cara. Eu acho que, porra, ninguém precisa gostar de animal, tá ligado? Isso não é obrigado, tem um monte de gente aí que não tem cachorro, sabe? Que não gosta de cachorro, não gosta de gato e tal. Cara, você não precisa gostar. Tem um monte de gente também que não gosta de ser humano, né, meu? Você não precisa gostar, mas acho que você tem que respeitar, né, cara? Você tem que respeitar, viu? Você é independente de qualquer coisa, velho. É, você não pode pegar e matar um cachorro a paulada, entendeu? Você não pode matar um cachorro de jeito nenhum, cara. Você entendeu? Eu até falei, você não pode matar um cachorro a paulada, não. Você não pode matar um cachorro a um gato, você não pode matar, bicho. Ninguém te deu permissão de matar, mano, de tirar a vida do outro, tá ligado? O único que pode tirar a sua vida foi quem te deu a sua vida, mano. Que é o homem lá de cima, cara. Acredite em religião que você quiser. Qual religião você quiser acreditar. Mas a real é essa. O único que pode tirar a sua vida foi o cara que te deu, mano. E eu não tô falando do seu pai e sua mãe, não. Eu tô falando de Deus, sei lá, da força divina. Do que você quiser acreditar. Esse vídeo não é sobre religião, não. Vai que numa dessa o cara vai, né, meu? Você tem que deixar muito ciente que você vai passar, né? Subida Giovanni Gronk aqui. Então, cara, é... Porra. Eu gosto pra caralho de animal, tá ligado? Eu amo os animais, cara. É o título do vídeo. Eu amo os animais do meu jeito, saca? Eu acho que o cachorro é um cachorro, entendeu? Eu não acho que o cachorro é um ser humano acachorrado, saca? Eu acho que todo mundo tem o seu lugar no mundo, cara. O ser humano tem seu lugar no mundo e os animais tem o seu lugar no mundo. Temos que tratar todos com respeito, cara. Se você se comprometer a ter um cachorro, um gato, um passarinho, uma iguana, A puta que pariu da portuguesa. O que você quiser de animal que você resolveu ter, tenha direito, mano. Cuida, você entendeu? Não deixe o bichinho sofrer, não deixe o bichinho passar fome, passar frio. Saca? Você é responsável pelo... Pelo outro ser vivo aí que você resolveu adotar, comprar, pegar de alguém, entendeu? Pegar de alguém que eu estou dizendo é adotar, né? Não é roubar. Você não vai roubar o cachorro de ninguém, caralho. Eu só acho isso, cara. Eu acho que a crueldade do ser humano não tem limite, cara. A gente fica muito indignado de ver que um segurança matou um cachorro apaulado. Mas a gente tem que ficar indignado também de ver que um ser humano cata um revólver e mata o outro. Que mata outra apaulada. É tão indignante como, saca? Lógico que o fato de um animalzinho indefeso morrer, né, é foda. Mas ver os noticiários de tragédia aí, ver os números, você vai ver quantas pessoas são mortas diariamente nas grandes capitais do Brasil, no mundo. Entendeu? Então, não é só o dia que o cachorro morreu na paulada que a gente tem que ficar indignado. A gente tem que ficar indignado todo dia. Todo dia que a gente vê uma notícia, às vezes a gente tem que ficar indignado. Tá bom? O recado é esse que eu quero dar. Eu sei que porque acaba virando, sabe, uma notícia de bunda, né? Acaba virando bunda, todo mundo tem. Quando você vê uma notícia de morte na televisão, você assiste o Datena, nem sei se tem Datena, mas... Mas temos que ficar indignado quando mata um animal, quando mata uma pessoa, você entendeu? Do mesmo jeito. Fazer campanha na internet, tá ligado? Boicotar os bandidos. Quantos policiais aí morrem em confronto, em trabalho, entendeu? Quanta gente inocente morre também por aí. Temos que ficar indignado com tudo isso. Eu amo os meus animaizinhos, cara. Eu tenho uma cachorra que hoje tá com a minha mãe. Minha mãe que cuida. A Diva. Um Beagle. Tem 14 anos já, cara. Foi, eu peguei ele, entendeu? Eu fui lá na loja comprar ele, tá ligado? Ela, né? Que é a Diva. Minha cachorrinha. Minha companheira, cara. Minha companheira. Ela era da época do meu... Ela era a época do meu outro casamento. Né, porra. Essa cachorra tem 16 anos, vocês imaginam. Do meu outro casamento. E lá pelo final do casamento, quem era minha parceira ali, que esperava eu chegar, que me recebia, que me lambia, que deitava comigo, era ela, mano. Não era minha ex-esposa. Era ela, era minha cachorrinha. Beagle. Diva. E agora tem o alecrim e a pimenta. É um casalzinho. Eles são irmãos, na verdade. Um macho e uma fêmea. De bacê. Né, chamam Dauchum lá. Várias. Essa raça aí é uma raça que tem vários nomes, sei lá. Mas são os meus salchichinhos. Quem me acompanha nas redes sociais sabe. Eu adoro eles, mano. É que eu trato um animalzinho como se fosse um animalzinho, entendeu? Com todo respeito, com carinho, com amor. O que eu tô falando é isso. Porque tem muita gente que trata como se fosse realmente um filho. A minha filha é a Isadora. Entendeu? O alecrim e a pimenta, eles são meus animaizinhos de estimação. Meus cachorrinhos. Amo. Do mesmo jeito, saca? Mas eu trato como um bichinho. Então ele dorme lá na cozinha, no cantinho dele. Tem um colchãozinho. Sabe? Tem um travesseirinho. Tudo bonitinho. Tem uns brinquedinhos deles com ração boa. Sabe? Toma um banho no pet shop. Corta uma unha. São super bem tratados. Porque tem gente que trata como filho mesmo, né? Dorme na cama. Tá nada contra, cara. Cada um faz o que quiser da vida, mano. É que comigo é diferente. A minha esposa, ela é mais assim, melosa com os cachorrinhos do que eu. E ela é a preferência dos cachorrinhos lá em casa, lógico. Ela faz o que ele quer. Ela dá comida escondida. Sabe aquelas pradas? Eu não dou, mano. Eu não dou comida escondida. Essas porra. Ela dá comida escondida. Às vezes eu deixo eles fechados na cozinha. Ela vai e abre, sabe? Então, tipo, eles são mó brother. A Isadora também. Eu não deixo eles subirem para a parte de cima da casa dos banheiros, nos quartos, essas coisas. A Fefe deixa, saca? Então, tipo... A Fefe, sendo assim, é a preferida lá deles. Quando a Fefe não está, os bichos não saem do meu colo. Deixa. Eu deixo assistir. Subir no sofá lá e assistir TV com a gente. Os bichinhos só passam alegria, só amor, né, mano? É isso. A gente escuta essas notícias de animal, a gente fica super chateado, tocado, triste. Mas não esquece que todo dia tem notícia de ser humano aí que também foi brutalmente assassinado. Não podemos esquecer. Olha o cachorrinho. Legal pra caralho. Animal só agrega a você, mano. Gato, cachorro, piquequito, papagaio. O bichinho que você tiver. Tô chegando aqui na Road Life. Trocar umas ideias, uma ideia com meus brother. Gravar um vídeo aí com meus brother. E é isso aí. É nóis. Vamos parar aqui, ó. Minha moto do Marcão tá ali, ó. E a do Jeff. Beleza, galera? Road Life, hein? Tamo aqui. Valeu.